Olá, estamos de volta com mais um vídeo, agora um pequeno texto extraído do livro O Jardim das Carícias, são textos árabes E diz o seguinte, esse pequeno texto, cujo título é Avolupia Ela acabava de dançar a dança mais voluptuosa, a dos quatro encantamentos Com a cabeça caída para trás, os braços horizontais e os dedos arretorcidos Em toda a sua nudez luminosa, ela reproduzira as últimas ondulações amorosas Os tocadores de flauta, agachados atrás dela, procuravam modular o hino nupcial das noivas do seu país Sem esperar que a companheira jogasse nos seus ombros o véu amarelo das virgens Ela se aproximou da fonte, onde boiavam as rosas e apoiou a fronte escaldante de encontro ao mármore frio Antes da minha partida, como eu lhe perguntasse, felicitando-a, se ela gostava da volúpia Respondeu-me apenas com um olhar espantado Ela ignorava o sentido desta palavra Fim de texto Desse belíssimo texto Valeu, tchau, tchau Bye, bye